Tão dependente Tão dependente de ti Tão dependente Tão dependente de ti Estou tão preso a 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 ti Pois sou tão dependente Tão dependente de ti Tão dependente Tão dependente de ti Oh Jesus, a ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença Tão dependente 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 Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que tu estás nesse lugar Pois eu sou tão dependente Tão dependente de ti Tu és o meu guardião Tu és o meu protetor Tão dependente Eu sou tão dependente Do teu amor Tão dependente de ti Jesus Eu sou tão dependente Eu sou tão dependente Eu sou tão dependente O que é isso?